Beleza O amor que é bonito vai ficar É o triste vai ter que se acabar Beleza não vai envoranar Tristeza não vem agora não O amor que é bonito vai ficar É o triste vai ter que se acabar Pra quem tristeza sem? Pra quem fudir de mim? Seja você o bem, o bem que eu quero enfim Beleza? Não vai envoranar Tristeza não vem agora não O amor que é bonito vai ficar É o triste vai ter que se acabar O céu já vem secando O céu já vai subindo A chuva tá passando Pra nosso amor bem-vindo Pra quem tristeza sem? Pra quem fudir de mim? Seja você o bem, o bem que eu quero enfim Beleza não vai envoranar Tristeza não vem agora não O amor que é bonito vai ficar É o triste vai ter que se acabar Beleza, 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 beleza Beleza, beleza Se inscreva no canal Beleza, 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 beleza